Na tarde de domingo, um acidente entre moto e carro deixou uma criança de aproximadamente 10 anos ferida. Segundo informações, na Rua 1, os veículos colidiram. Na moto estava a criança e sua mãe, que sofreu apenas escoriações. Olha, de acordo com informações de populares, os veículos aqui que trafegavam pela Rua 1 e Rua 3 do setor conjunto patrocínio colidiram de maneira que os ocupantes da moto, a criança principalmente, foi vítima de uma fratura exposta, foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional de Araguaína. O condutor do carro prestou todo o atendimento, esteve presente? Perfeitamente, esteve presente, aguardou a chegada da viatura e forneceu as informações também necessárias. A criança teve a perna fraturada. Após receber os primeiros atendimentos do SAMU, foi encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína.